Foi com lágrimas nos olhos Que eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro ser E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha da vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos E eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro ser E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha da vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você Estou pedindo pra você voltar A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro ser E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha da vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Ficou vazio o seu lugar